2024 é o ano de eleição e muito tem se falado sobre o assunto, né? É até difícil acompanhar tudo, mas um projeto pretende deixar a população bem informada e isso desde cedo. Para isso, os servidores da Justiça Eleitoral vão até as escolas para ensinar a história das eleições no Brasil. A nossa equipe acompanhou uma dessas aulas. Olha só. Eles ainda estão longe de ter a idade para votar, mas já se interessam por temas sobre as eleições. Você acha que é importante votar? Sim. Porque é para a gente saber como que vai ser, em que a gente vai votar. A gente aprendeu sobre fake news, a gente aprendeu sobre política, a gente aprendeu quantos anos pode se votar. E é nessa roda de conversa que assuntos como democracia, idade mínima para votar, se candidatar e a importância do voto são abordados. A gente desenvolve uma palestra com eles, mostrando todos os aspectos da Justiça Eleitoral. Também a gente desenvolve com eles um quiz da cidadania, um quiz com perguntas e respostas que a gente desenvolve na palestra e as crianças se divertem num tabuleiro que a gente tem no chão enorme, bem legal. A iniciativa é da Escola de Cidadania Política da Escola Judiciária do Paraná, do Tribunal Regional Eleitoral, que existe desde 2017. O projeto por dentro da Justiça Eleitoral já atingiu mais de 9 mil alunos e 300 escolas públicas e privadas de Curitiba. Traz incentivo, conscientização, ainda mais agora que é um tempo político, e quando a gente conversa a respeito desse assunto em sala, agora eles têm trazido de casa, têm se conversado muito em casa, esse acesso que eles têm à internet também faz com que eles saibam um pouco mais do assunto. Eu acredito que isso já está gerando algo para que no futuro eles sejam eleitores. Todo esse processo de eleição, vindo para dentro da escola, ele vai trazer para a nossa criança, lá no futuro, poder ser um cidadão mais consciente, podendo trabalhar melhor pela sua cidade, desenvolvendo um processo de mais justiça, mais solidariedade e o desenvolvimento no futuro de uma sociedade mais justa e igualitária. Só neste ano, ações como essa já foram desenvolvidas com quase 1.200 alunos de 41 escolas. A importância do projeto é justamente aproximar a população da justiça eleitoral para combater fake news, combater a desinformação e trazer... Porque a mudança da sociedade, ela vem dos pequenos, ela vem das crianças. Então a gente faz esse trabalho intenso, bem intenso, para que isso aconteça. Os alunos também aprendem sobre o funcionamento de uma urna eletrônica. E no final, eles são convidados a exercitar o papel de cidadão numa eleição fictícia. É um sistema do TSE que a gente tem de votação simulada, onde as crianças desenvolvem a votação em candidatos fictícios. E no final do nosso encontro, a gente tem a quantidade de votos que o candidato recebeu e quem foi o vencedor da eleição simulada. É uma alegria, eles ficam todos eufóricos quando descobrem que o candidato deles ganhou, que o neocandidato fictício ganhou. Então é bem interessante. Eu nunca botei na minha vida, então vai ser um sonho que eu vou realizar.